As festividades de aniversário dos 95 anos de emancipação política e administrativa de Urbano Santos contou com a inauguração de importantes obras. Um bom exemplo é o mercado municipal que está sendo entregue também para a população urbano-santense. O prefeito Clemilton Barros, juntamente com a vice-prefeita Darcy Almeida, a primeira-dama Joélia Reis, o deputado federal Aloysio Mendes, a presidente da Lema, a deputada Iracema Vale, além de secretários, vereadores e vários deputados estaduais, realizou as entregas das obras aos urbano-santenses no sábado, dia 10, dentro da programação celebrativa. Antes das inaugurações, foi realizado em frente à Prefeitura o ato cívico em alusão aos 95 anos de aniversário da cidade, com a execução do Hino Nacional Brasileiro e do Município, hasteamento das bandeiras do Brasil, Estado e Município. Na Avenida Eudes Araújo, a gestão Clemilton Barros entregou a síntese número 1, que foi o mercado municipal, além de uma linda praça que ganhou o nome de um grande comerciante do município, José Ferreira Simões. O Zé Eupídio. Aqui do meu lado, o filho do homenageado. Neto, queria que você falasse acerca desse momento importante, aqui em a praça, que vai receber o nome do seu pai. É um evento histórico, interessante, né? Do ponto de vista econômico, tendo em vista que o papai foi comerciante, mas antes disso ele foi também lavrador, agricultor, e hoje a gente se sente honrado, né? No nome dele está sendo colocado para a cidade, de uma forma muito especial, que essa praça aqui tem o rosto dele, a feição dele, né? Na Avenida São Sebastião, o Colégio Esteflora de Araújo foi reformado e climatizado, ganhando, inclusive, espaço para a prática de esportes. Após a inauguração do mercado municipal, a comitiva do prefeito Clemilton Barros, bem como do governador Brandão e da deputada estadual e presidente da Lema, Iracema Vale, se dirigiram para o Colégio Esteflora de Araújo. Aqui, todos vão inaugurar o ginásio poliesportivo, bem como a Arena de Big Soccer. O primeiro trecho da MA 225 foi entregue pelo governador Carlos Brandão. Em seguida, foi assinada a ordem de serviço para a construção da segunda etapa da pavimentação asfáltica até o povoado Sobradinho, ligando assim em definitivo Urbano Santos a Barreirinhas. Olha, primeiro, quero aqui me solidarizar ao aniversário da cidade. São 95 anos de emancipação política da cidade do Urbano Santos. Nada melhor do que comemorar com obras que melhorem a vida das pessoas. Então, nós começamos inaugurando um mercado municipal, uma emenda do deputado Aloysio. Depois, fomos inaugurar o bairro São José, que houve uma pavimentação do governo do estado, melhorando a mobilidade. Inauguramos também a escola Esteflora, com toda a requalificação da escola, com a reforma completa, inclusive, toda climatizada. Inauguramos também, nessa mesma escola, uma quadra pós-esportiva e coberta, e também uma quadra de bitsop. É lógico que não poderia parar por aí. Inauguramos o primeiro trecho da estrada, que vai de Urbano Santos até Barreirinhas. 25 quilômetros de pavimentação, que está um espetáculo. Tudo novinho, pavimentado, sinalizado, para a gente melhorar o tráfego. Mas o nosso objetivo é chegar a Barreirinhas. E, por isso, autorizamos hoje, demos a ordem de serviço, para chegar até no povoado Sobradinho, em Barreirinhas. São 41 quilômetros, a empresa já está aqui, já vai começar amanhã esses 41 quilômetros, e a gente quer ver se entrega até o final do ano. Portanto, são benefícios, certo que a população esperava há mais de 50 anos. Essa estrada vai interligar toda a região do Baixo Parnaíba com a região do Munim e a região dos Lençóis Maranhenses. Com certeza, isso vai desenvolver muito toda essa região aqui de São Bíblio do Ipreto, Belágua e Urbano Santos. Não tenho dúvida que vai ficar mais perto para você chegar no Lençóis Maranhenses. As obras da estrada representam o grande esforço da gestão municipal e estadual em presentear a população com o objetivo de gerar maior qualidade de vida aos moradores da região. Olha, a gente vê extremamente positivo, né, com a estrada que vai o desenvolvimento, que melhora o comércio, que faz mais integração. Então, esse é um sonho da nossa cidade. Na verdade, é um sonho de toda a região, né, de Baixo Parnaíba, do Munim, ali da região de Nina Rodrigues, Vargem Grande, né. Na região central do Maranhão, quem vem de Bacabal, quem vem de Coroatá, de toda essa região, o caminho mais curto para os Lençóis Maranhenses, será essa estrada. É essa estrada que hoje o nosso governador presenteia a nossa cidade com a ordem de serviço da conclusão dessa obra tão importante. Então, o povo de Urbano Santos e o povo da região é só gratidão. Obrigada, governador Carlos Brandão. Muito obrigada. O prefeito Alas Rocha estava prestigiando a solenidade e falou sobre a importância da estrada para toda a região. Aqui do meu lado, o prefeito Alas Rocha. O prefeito que eu falasse acerca da importância dessa estrada que vai ligar o Bando Santos a Bairinhas, mas vai beneficiar toda a região, inclusive o Simbidinho e São Benedito. Com certeza. Hoje é motivo de alegria tanto para São Benedito como para o Bando Santos, aonde com essa estrada vai beneficiar as três cidades, o crescimento e o desenvolvimento. Fica aqui a minha gratidão à nossa deputada e ao nosso governador que hoje deu a assinatura de ordem do restante da estrada. O prefeito Clemilton Barros frisou que as melhorias são resultado de buscas da administração municipal e das parcerias. Com muita gratidão a Deus e ao nosso governador Carlos Brandão estamos recebendo a beira etapa da estrada de Barreirinhas o Bando Santos completa talvez cinco anos e ganha grandes presentes. O governador Carlos Brandão entra para a história desse município, dessa região, como governador que está contribuindo para o desenvolvimento do nosso município, da nossa região. O Bando Santos também ganha obras aqui com o governo federal através da Luiz do Mendes, nosso mercado tão esperado pela nossa população, mas o maior presente mesmo é essa estrada e sobretudo o anúncio da conclusão dela que vai de fato nos integrar à região do Lençóis Maranhense, o Baixo Panaíba e a região do Munir. Estou muito feliz e grato a Deus do povo de Mano Santos haverá de saber reconhecer o trabalho do nosso governador Carlos Brandão. Na sede recreativa dos professores, dezesseis bois no rolete foram assados e servidos às milhares de pessoas que prestigiaram a solenidade. margem de margem de margem. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma